Há um cântico lindo, antigo, que fala tudo pra nós. Eu queria começar essa noite fazendo essa declaração. Onde é amor, os montes cairão. Vamos lá? Onde é amor, os montes cairão. Peraí, tem que ter a letra aí pra você cantar com a gente. Que a Zenete fez uma nova letra, né, Zenete? Mas nós podemos cantar a normal, depois a gente canta a nova. Onde é amor, as noites, dias, serão. Onde é amor, tudo tem solução. Pois Deus está onde é amor. Onde é amor, os montes cairão. Os montes cairão. Os montes cairão. Mas voltando pro que nós vamos falar nesta noite, você pode pôr a outra letra aí? Conseguiram pôr? Onde é amor, os órfãos sorrirão. Onde é amor, os pobres ricos serão. Onde é amor, tudo tem solução. Pois Deus está onde é amor. Vamos lá? Onde é amor, tudo tem solução. Pois Deus está onde é amor. Onde é amor, o sol vão sorrirão. Onde é amor, os pobres ricos serão. Onde é amor, tudo tem solução. Pois Deus está onde é amor. Quantos aqui conhecem o amor do Senhor Jesus?